O Mandelão Classe A Novo Império do Mandela Peito, respeita, véi Brasil! Esse é o Didê Nego da Zeota O mais diferenciado dos bairros Se tu me arrastou pra treta Vou fazer o que tu mais gosta Bota no cozinho Que eu vou rebolar de casta Me cozinhar Que eu vou rebolar de casta Tipo na grande porta Desliza por cima da pica, Karol Desliza por cima da pica, Karol Que o doutor vai sentar no meu pentão de caracol Desliza por cima da pica, Karol 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 O Mandelão Classe A Novo Império do Mandela Desliza por cima da pica, Karol 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 Desliza por cima da pica, Carol Desliza por cima da pica, Carol Que o jantô vai sentar no meu pentão de caracol Desliza por cima da pica, Carol 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 Desliza por cima da pica, Carol